Fala aí galera! 31 de dezembro de 2019, olha quem chegou aqui, depois de tantos meses aparecido aqui no canal do YouTube, certo? Vem para ligar a tua festinha de fim de ano, sabe aquela festinha que os teus parentes vêm e que acabam com tudo? Então é isso aí que a gente vai fazer, certo? O Rafinha sumiu, mas apareceu de novo, querendo que esse ano de 2020 seja bombado! Então a gente vai fazer muita coisa boa aqui nesse canal, tá? E dentro dessas coisas boas a gente vai começar a fazer um dos vídeos mais acessados, um dos vídeos não, um vídeo meu mais acessado do meu canal que é a nossa Amarula Caseira. Então vamos fazer um review 2.0 dela, tá? Então é, deixa eu ver aqui, eu acho que, deixa eu ver quanto tempo que faz que eu gravei isso aqui, olha. 14 de janeiro de 2017, 17, 18, 19, vai para 3 anos, rapaz do céu, 3 anos que eu gravei essa receita aqui. Então tá, a gente vai fazer de novo essa receita aqui e se você não viu essa receita, você não clica que não, que é a mesma, tá? Então não vai mudar em nada. Então a gente só vai fazer de novo aqui e com ingredientes bacanas. Então a gente vai fazer o drinkzinho da alegria aqui, mas como a gente pode mudar outro nome aqui, esses drinks de pobre que a gente fala, né? Inclusive eu estou nessa categoria, então. O que é o drink de pobre? Aquele drink, meu amigo, você vai pagar 100, 150, 200 pau numa garrafa e aqui a gente vai gastar praticamente nada e vai ficar quase o mesmo gosto. É, não vou falar quase o mesmo gosto não, porque eu vou falar um negócio, tá? O pessoal fica falando aí no meu primeiro vídeo, é que não parece muito com a Amarula, meu amigo. Isso aqui é uma cópia, uma cópia, assim, ó. Entendeu? Que a gente pode ter aquele gostinho do original porque é caro, entendeu? Então se você acha que não é igual, você vai lá e compra, paga 100 pau numa garrafa de Amarula e seja feliz, tá? E o que a gente quer aqui, a gente quer ensinar o que a pobreza aqui, ó, se manifesta aqui, que a gente gosta disso. A gente gosta de copiar as coisas caras, né? Então vamos lá, galera. A gente vai começar aqui de tudo. Vamos cá, então, ó. Se você não é inscrito no nosso canal, tá? Se inscreve aí, já mete o dedão no like aí e compartilha esses vídeos aqui. Porque 2020 eu quero bombar nesse YouTube aí. Qual que é a sua meta de 2020? Bota aí, inscreve aí embaixo aí. Hashtag aí, tua meta de 2020. Então minha meta é ser um cara bem sucedido aqui e fazer esse canal bombar. Então vamos lá, ó. 31 de dezembro de 2019. Então esse aqui, ó. Drinkzinho para alegrar a tua festinha de fim de ano. Vamos lá. Botamos aqui o leite. Vamos colocar aqui o leite condensado, tá? E aí, você pode copiar, né, cara? Então, copiado é mais gostoso. E a gente gosta de sentir o gosto, tentar ser o mais parecido possível. O que a gente está fazendo? A gente está para pegar lá, ó. Esses barzinhos aí que tem a garrafa aí da Marula. Vai lá, cata lá. Faz essa receita aqui e joga dentro, tá? Você vai falar para os outros, só nem vai ver. Que é a verdadeira Marula, né? Então vamos lá, ó. Colocamos aqui o leite, leite condensado, creme de leite. E vamos colocar aqui também, ó, chocolate em pó. Estou falando chocolate em pó 100%. Não vai tocar, tacar chocolatado no negócio não. Vai ficar doce demais aqui. E vai entrar o nosso amigo principal aqui que todo mundo fala. Dreyer, cara. Conhaque, pega que barato, Dreyer, nosso conhaque raiz aqui. Então vamos lá, ó. Tacar um copo disso aqui. É, guardadão de cabeça, né, cara? Guardadão de cabeça mesmo, você vai ficar loucão, vai ficar muito louco, entendeu? Então a gente vai colocar um copo dessa gracinha aqui, ó. Vamos lá. Vai estar um calor? Infernal, bicho. Eu estou me derretendo aqui. Estava fazendo uns 35 graus aqui em Maringá nessa hora. Isso. Sempre, isso, isso, tá aqui. Vamos lá, então. Tacando tudo essa gracinha aqui, a gente vai bater agora. Aí, ó. Acabou o drink. Essa é a nossa amarula caseira. Ó. Pau, cheiro, hein? É igual. É, mas eu não sei. Eu não sei o que é mesmo, meu irmão. Eu já falei que é igual o copo da garrafa. Paga sem pão da garrafa. O negócio aqui é copiar, copiar. Copiar é legal. Vamos lá, ó. Colocou aqui o nosso mesmo copinho que a gente gravou 3 anos atrás, ó. Tintinho, vamos ver. É, pode falar o que for, fala só o que não é, não é igual. Não é igual escambau, cara. Você pode fazer aqui que você vai ver. Quer fazer um gostinho, coloca um pouquinho de uma essência de balneira e com a cabeça crescendo. Mas, cara, ó, deixa isso aqui gelar que vai ficar um filé um negócio. Então, meus amigos, ó. Tá aqui a nossa amarula caseira, bebidinha de pôr, porque o negócio de copiar a coisa original, né? Então, é isso aí, ó. Se inscreva no nosso canal, galera, ó. E, já tô ficando aqui, vou deixar um feliz ano novo pra toda a galera aí do YouTube aí. Comece a seguir a gente aí nas redes sociais. Tá aqui o meu Instagram aqui embaixo, tá? Vocês veem meus stories lá, que eu coloco lá. E vamos começar com o pé direito esse ano 2020, tá? Faça aí um drinkzinho barato, cara. Só pra, quando a gente falar drink de pôr, é brincadeira, tá? Mas, é só pra gente falar que a gente gosta de tentar copiar essas receitas caras aí. E vai ter muito mais nesse canal. Você vai ver que a gente vai trazer umas bebidas aí, que vai ser da hora pra você aí. Fora as outras receitas que a gente vai trazer. Então, ó. Se inscreve, dá aquele likezão, compartilha os vídeos. Isso aí, um feliz ano novo. E começamos 2020 com o pé direito. Comenta aqui embaixo o que você quer pra 2020 aí, ó. E seja feliz. Vamos lá. Um feliz ano novo. E até o ano de vem, galera. Valeu! E até o ano de vem.